Ora, muito boa tarde a todos, ou boa noite neste caso, que é quando nos vão estar a ver. Hoje temos aqui como convidado o Hugo de Sousa, que também faz parte aqui do Projeto Realces. E hoje vamos falar um bocadinho sobre o trabalho dele. Ele também tem uma coisa em comum comigo, para além de ser fotógrafo, também é biólogo. E pelos vistos também tem uma padaria, portanto é um homem dos sete ofícios. E este vídeo está a ser gravado assim, porque ele, como alguns vocês sabem, estou em Bragança, estou com o portátil, não consigo editar nada. Portanto, isto vai assim, bastante cru, espero que corra bem, portanto é quase um directo. E é isso, vamos falar para o trabalho dele e vamos ver algumas imagens, está bem? Portanto, Hugo, vou começar por fazer-te uma pergunta, que é o que faço toda a gente. Como é que, bem, vai ser um bocadinho diferente, porque como tens uma coisa em comum comigo, vou-te perguntar como é que a fotografia apareceu na tua vida e como é que a biologia, no teu caso sei que não desapareceu de forma total, mas está assim aí um bocadinho no limbo, não é? Está mais em segundo plano. A fotografia surge de uma forma curiosa, eu estava quase a finalizar o curso e já me interessava alguma coisa por fotografia, gostava de fazer alguns registros, julgo que mais ou menos como tu, na altura, para identificar ou para servir de catálogo de imagens e de espécies. E na altura estávamos a discutir, o meu ano estávamos a discutir qual é que seria o nosso destino de viagem de finalistas e eu nunca tive muita curiosidade em visitar o Brasil e na altura foi o destino selecionado e eu pensei, não é? se é assim e se felizmente os meus pais, mesmo não ainda à viagem de finalistas, me conseguem ou me financiam o mesmo valor para uma coisa que eu queira, vou investir numa máquina fotográfica. Eu fui assim, descendi da viagem de finalistas, não fui. Comprei na altura uma 350D, veio com uma objetiva de kit e com uma 70-300 da Sigma, uma aquelas apegóis, também obviamente, todo contente, não durou muito tempo, infelizmente porque fui assaltado no saco e fiquei sem o material, mas foi o primeiro passo para me iniciar na fotografia. Os meus pais tinham uma máquina fotográfica analógica de filme, mas curiosamente em casa nunca tive esse, ou nunca fui iniciando a minha atividade fotográfica em casa e pegando na máquina dos pais e experimentando, não, foi só mesmo a partir dos 22, 23, por aí mais ou menos na altura em que estava a estagiar. Mais ou menos isso. Muito bem. Ao resto do que tinha dito, sim, a biologia, eu acabei por finalizar o curso, na altura estagiei no IMAR, no Instituto do Mar, e não quis prosseguir nem com o mestrado, porque ainda sou da altura de pré-Bolunha, eram 5 anos de licenciatura, e no otimismo, naquela fé do otimismo, é pá, se cá vou conseguir arranjar emprego assim e vamos ver. A verdade é que tive 11 meses sem conseguir arranjar nada, depois consegui, fui selecionado após a entrevista e fui trabalhar com o cenário de Lisboa. Ok. Voltei a levar o material todo e um mês depois de estar em Lisboa cheguei a casa e tinha a porta de casa arrombada. Foi um dos assaltos mais curiosos. Já eu, em histórias de assalto, já tenho algumas. Já me assaltaram o carro 3 vezes. Dessa vez foi super curioso e feliz. Ainda bem que assim foi, porque cheguei a casa e só levaram a roupa. Deixaram o meu portátil, deixaram a máquina. O material todo que eu tinha na altura, com mochila aberta no quarto, não levaram nada. Isso não foi uma mulher que levou a roupa, caralho? Talvez. A verdade é que correram o risco de arrombar uma porta a pé de cabra para levar, me deram os dois na altura na casa, para levar só a roupa tanto a um como a outro. Foi uma coisa assim um bocado surreal. Ainda bem que assim foi. Sim, se calhar alguém que precisava mesmo de roupa, não é? É pá, sim, mas alguém em necessidade também pegava na viagem. Eles passaram pelo portátil, estava logo à entrada, pegavam naquilo e levavam-no. Foi assim um bocado estranho. Ainda bem que assim foi. Pois. Ainda bem que assim foi. E acabei por passar só um ano em Lisboa. Eu nunca fui em necessidade. Eu vivo aqui na beira interior, sou do Distrito da Guarda. E a verdade é que optei, e na altura a Suzana, na altura que era a minha namorada e hoje a minha esposa, ela também nunca ia ir para Lisboa. E optámos por ficar aqui na nossa terra natal e por ficar no interior. Acho que sim. E fizemos muito bem, a minha vez. Eu também, desculpem lá o pessoal de Lisboa, mas também não consegui viver em Lisboa. Não gosto de muita confusão. Vivo na Póvoa, é uma cidade sim, mas é uma coisa pequenita e para mim é o limite. É o tamanho máximo. A partir daí já é muita gente à minha volta. Eu vou ser muito prático. Aliás, eu fui muito prático, porque eu vivi ao lado do Estádio da Luz, são coisa de 12 quilómetros, sou eu. E eu cheguei a demorar no inverno com toques e batidas na segunda circular, cheguei a demorar uma hora e pouco para chegar a casa, por exemplo, 12 quilómetros. Oh, meu Deus. E se eu multiplicar uma hora em cinco dias de trabalho, são cinco horas por mês, por ano, são dias de vida perdida. Pois é, é impensável isso. Não, 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 se nem pensar que é, pô... Então, prescindi de trabalhar na área, até consegui prescindir disso, porque tinha a certeza que vindo para cima, os meus pais sempre tiveram negócios na área da panificação e eu sabia que vindo para cima que conseguia trabalhar, que não ia ficar sem fazer nada e sem um rendimento ao final do mês e foi... Se eu não tivesse, provavelmente teria que ter ficado. Mas tendo essa opção e a Susana também já tinha trabalho cá, já tinha emprego por cá, viemos para cima e hoje em dia estamos por cá e por cá ficaremos. Sim, porque a fotografia é sempre um bocado complicado, não é? Sim. Fotografia de sonzinho... Bem, eu falo por mim, não é? Quer dizer, até me bolsafando, mas não é muito previsível, basicamente. Sim, lá está, não é uma coisa que saibas ao final do mês que... Não, não. Epá, mas acho que tens de ter isto um bocadinho como um estilo de vida, não é? Sim, sim, sim. E se pensares num emprego que te vai dar uma fortuna, é para esquecer. Não, não. Eu fui mais para me dar a liberdade, porque, quer dizer, posso fazer uma coisa que gosto muito de fazer e faço quando me apetece, basicamente. Sim, de qualquer forma, nenhum de nós tive o seu proporcional académico a pensar que nessa área ia fazer fortuna. Não, a biologia também é igual, portanto, são duas profissões que normalmente se vê com muito romantismo, mas não existe nenhum romantismo nisto, não é? Sim, sim. Nem na fotografia, não se está sempre a fotografar, porque a fotografar, como eu costumo dizer, não se ganha dinheiro hoje em dia. Ganha-se dinheiro é quando não se está a fotografar. E apesar de fotografar ajudar a ganhar dinheiro no sentido que é como se fosse quase publicidade, não é? Porque é o nosso trabalho. É o que nos dá... É muitas outras coisas. Sim, e a biologia também passa-se muito tempo fechado num escritório sentado a escrever ou, pá, depende da biologia que estás a fazer, mas no meu caso, como era a investigação e depois de doutoramento, cada vez mais tempo passava eu sentado a escrever e a ler e a mandar mails e a escrever projetos. Sim, e depois acaba a bolsa de investigação, a bolsa de doutoramento e passas ali um tempo em que vives no limbo, na incerteza... Sim, é chato. Foi assim, sim. Lá está. É fixe, mas ao mesmo tempo é chato e acho que tu tens que te dedicar muito e não sei se recebes em retorno mesmo o que pões naquilo. Por isso... Sim. Está-se bem. Está-se bem. Olha, vamos ver aqui uma imagem, ó Hugo. Aqui é uma imagem... Eu acho que... Estás a ver isto de minha cara completa ou não? Agora? Estás a ver. É a Lusitânica se lhe manda-se. Uma Lusitânica, não é? Que estava aqui... Isto aqui foi... Ela estava-te a fugir? É um animal bastante... Este, pelo menos, já se sabe que os animais têm... Cada espécie tem o seu comportamento e depois dentro de cada espécie os indivíduos também diferem entre si. Este, por acaso, era um animal bastante esquivo. Estava-se sempre a tentar esconder. E eu, para não estar a mexer muito, eu estava a fotografar com o João Cosme. Isto foi lá perto de Vozela. Ok. E o animal estava assim para tentar fugir e a meter-se. E uma das vezes ele ficou assim com a cauda, que é super comprida de fora. E eu pensei, vai ser mesmo assim que vou fotografar. E não tem que ser sempre o olho ou a cabeça. E acho que uma das características mais sentíveis desta espécie, até é a cauda super comprida. E acho que ficou... Ela ficou ali e ficou... Deixa-te tirar umas meia dúzia de fotos assim. E, aliás, é uma das fotos que eu tenho mais, que eu não publiquei. Isto é uma imagem do projeto, da missão dos afibos, do projeto Realces. Juro que publiquei até ao momento duas ou três. E esta, para já, é que mais me diz. Ok. É assim, porque há aquela história que quando a gente está a fotografar, ainda mais que temos de sempre fotografar o olho e tem que estar a olhar para nós. É a tal história das regras que a gente não tem que... A verdade é que se toda a gente for fazer o olho ou a cabeça ou a parte anterior do corpo, vai ser sempre mais ou menos o mesmo. E, assim, consegui captar mais ou menos um pouco do seu comportamento dela a ser esquiva. Exatamente. Consegui fotografar a cauda, que é super distintiva da espécie. E basta olhar para a cauda e quem perceber o mínimo dos mínimos dos anfíbios sabe o que espécie é. Lá está. É o que estou a dizer. Não tens de fotografar a cabeça nem o corpo todo para saberes o que é que está aqui, não é? Sim, sim. Exatamente. Sim. E deixas-te um bocado aquela... Deixa-te um bocadinho aquela expectativa. O que é que estava a acontecer? O que é que aconteceu antes? O que é que aconteceu depois? Porque, quando ele está a olhar para ti, há aquela coisa que é um bocadinho mais pessoal, não é? E há uma interação um bocadinho maior entre quem está a fotografar e o animal. Mas, na verdade, acho que há um bocadinho menos de dinâmica. Percebe-se que estava alguma coisa a acontecer, não é? Sim, sim. E além disso, e não sei se acontece com a maior parte dos históricos que fazem fauna e que fazem vida salvagem. quando estás concentrado em fotografar, e nisso estivessem a tentar fazer macro, estava com o jogo que era com a sigma, com a macro, e se estivessem a tentar fotografar o olho, estás ali super concentrado para que o foco não fique atrás, nem à frente. E, tecnicamente, esta foto até é muito mais fácil de fazer, não estás ali super concentrado só naquilo, e dou para fotografar, dou para observar como deve ser o comportamento deste indivíduo, e até nisso fiquei a ganhar. Sim, porque, sim, lá está, e se estás a fazer macro, quer dizer, é mais complicado nesse sentido, e perde essa parte de contemplar o que estás a ver, não é? Porque, muita gente às vezes me pergunta, aí tu vais para o Jerez, fotografas muito aquilo e tal, mas depois tens tempo de contemplar o que está à tua volta quando estás concentrado na fotografia, e, na verdade, às vezes, há situações em que, quando estás a fotografar, a parte da gente apreciar o que está a nossa volta, desaparece um bocadinho, não é? Se estivéssemos enfiados na máquina, não é? Isso é aquela máxima de hoje em dia, toda a gente vai com um concerto com o telemóvel e começa a filmar, e, na verdade, em vez de apreciarem um concerto, estão mudando-se com a máquina. A verdade é que, eu já falei, Julio, que a pessoa com quem falei mais vezes isto até foi com o Jacinto, eu vou muitas vezes para o campo de fotografar, muitas vezes, ultimamente não tenho ido assim tanto, mas às vezes que vou para o campo de fotografar, e eu iniciei-me na fotografia, na natureza, mais porque não estava a trabalhar com biólogo de campo e sentia aquela falta de deixar no campo e observar computamentos. A verdade é que, muitas vezes, fotografo e chego a casa e as fotos ficam meio ano no disco sem sequer fazer o calling ou a seleção e editar. Isso, para mim, é a segunda. Dá-me muito mais prazer estar a fotografar e estar a observar o comportamento do bicho do que para chegar a casa e editar. A verdade é que eu tenho, progressivamente, ganho um bocadinho mais de gosto em editar, mas a verdade é que dá-me muito mais prazer estar no campo e estar a ver o comportamento e observar a interação entre vários animais do que depois chegar a casa e estar enfiado e estar ali a perder umas horas a fazer a seleção, a editar, a publicar, depois a meter no Instagram, no Facebook, no site. Isso, para mim, é uma dor de cabeça horrível. Eu, a parte de editar, até gosto. Depois o resto já é mais chato, mas quando estou a editar... Por exemplo, eu chego a casa e a primeira coisa que tenho que fazer é... Primeiro que tenho que fazer um backup logo, que é uma coisa que me assusta imenso, é fazer backup. Guardar lá tudo. Às vezes, opá, tenho que, pelo menos, abrir uma imagem e fazer outra coisa. Para ver o que é que anda ali. Mas também eu tenho aquela, entre aspas, pressão, porque normalmente tenho um vlog, tenho que publicar passado uns dias, pronto. E há assim um bocadinho mais aquela... E muitas das vezes, edito, ponho no vlog e passado um mês... Olho para aquilo e digo, que grande cagada que fizeste. Não, mas tu tens essa pressão de, basicamente, ser a tua profissão e tens que também mostrar resultados. Sim. Eu chego a casa, por exemplo, vou para a Serra D'Extel, um dia em fotografar, eu chego a casa, põe-se a mochila e depois, no dia a seguir, logo se vê. Pois. Já cheguei a arrumar a máquina aqui de lado, meter o cartão aqui de lado. É pá, só passado uma semana, vamos lá importar isto para o computador. Sim, sim, sim. Pronto, é. Mas pelo menos o backup, eu acho que, mesmo que não fosse a minha profissão, acho que o backup eu tinha que fazer. Eu sinto-me mais ou menos seguro. É até ao dia. Sim, mas lá está. E para mim também é um bocado exagero, porque eu tenho aquilo em dois cartões. Estou a gravar sempre para dois cartões ao mesmo tempo, na máquina. Sim, eu fotografo com uma máquina que hoje em dia só, passei duas slots para só uma, por isso, descompliquei um bocadinho. E no início, fez-me um bocadinho de celeiro, matar ali, é pá, mas eu fotografo em dois e agora só vou fotografar num. Até porque cheguei a perder fotos de um cartão e se não tivesse o segundo, e na altura foi fotografar uma coisa profissionalmente e foi o segundo cartão que me safou. A verdade é que eu, sabendo, eu meto o disco, o cartão aqui na prateleira e eu penso, se ninguém mexer, em princípio não acontece nada. A verdade é que com dois minutos em casa, nenhum deles estava a mexer. Era isso que eu disse que a minha filha precisa ver, peço a minha filha com o cartão na mão, papá, posso brincar com isto? E eu, pá, é muito bom. Não, mas os meus não. O pequeno, que é o mais velho, ele entra no escritório e vem à vontade, mas sabe que há aqui um espaço em que não pode mexer. O mais pequeno já tem que estar a porta fechada. Já, já. Vem, pegam a máquina, pegam as mochilas, pegam tudo. Por isso que eu tenho uma máquina à minha filha. Já tem a máquina dela. É uma coisa antiga, já vai lá pequenita, pronto, já anda lá a fazer umas coisas. Já dá para a língua, os miúdos é difícil. E agora, esta fotografia aqui é uma coisa que não se costuma ver de ti, não é? Não muito. A verdade é que... Quer dizer, pelo menos não mostras. Quer dizer, se calhar até faz, mas não sai mais. Eu ainda não tinha publicitado nem sequer nas minhas redes sociais, mas tive quase um ano e meio, jogou-se em site. E ela já está online, mas ainda não o divulguei. E uma das galerias que tenho presentes é mesmo só de imagens dos Açores e da Madeira. Ok. Foi... Os Açores, eu não conheço tão bem como gostaria, mas já fui duas vezes, já visitei agora cinco ilhas. Ok. E a Madeira, ainda só conheço a Madeira, não conheço, por exemplo, Porto Santo, mas será uma viagem a fazer ainda este ano. E é uma viagem que, se não estivéssemos no contexto em que vivemos atualmente, teria sido feita no ano passado. Ok. Os Açores e Madeira, muito provavelmente, será uma viagem que farem todos os anos, ou dois em dois anos, para ir acrescentando. Porque são ilhas favosas e que merecem a nossa visita. Merecem a nossa visita. Sim, eu julgo que todo o português que viaja e que possa viajar, deveria, pelo menos, passar primeiro pelo nosso território e pelas nossas ilhas. Porque, às vezes, vamos para... Para muito longe, é. Sim. E temos paisagens e territórios fantásticos aqui. É verdade que os Açores não é 30 minutos de carro, mas são 2 horas de avião, não é nada de extraordinário. Vou falar para o pessoal perceber. Isto aqui é onde? Isto é no Volcão dos Capelinhos. Ok. Isto é no Volcão dos Capelinhos. Se eu vejo aqui, até na parte superior à direita. Isto foi o final de dia nos Capelinhos. Hoje estava com muitos dos fotógrafos que viajam com a família e deixo a família quando é ao final do dia a jantar. E ao jantar, parece que vou tentar fazer umas luzes. Acordo muito cedo. E, às vezes, as duas coisas. Chego tarde a casa e depois já acordo mais cedo. E, depois, durante o dia, quando é suposto que estamos em família a passear, ando ali um pequenininho a raboque cheio de sono. Mas faz parte de uma galeria que se chama Coração do Atlântico, Atlântico Xar. Em que tenho imagens da Madeira e dos Açores, que serão... Por acaso, São 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 Dias. Já estive nos dois sítios, Madeira e Açores. E Madeira já estive em Porto Santo também. Mas em Porto Santo fui só mergulhar, na altura. Mas nos Açores, pá, foi uma experiência boa e má. Porque foi em 2017, acho eu. No ano que a minha filha nasceu. Fomos de férias. Ela chegou lá, começou com cólicas. E teve o tempo todo que lá has tido. Nós tínhamos ficado há 15 dias. E cortámos aquilo, pá, em 5. E antes para trás. E afastava mais. Porque não parava de chover. Mas chover e um vento brutal, mano. E estavas em que zona, em que ilha? Nas flores. Nas flores. Primeiro, para chegarmos às flores, tivemos que ficar uma noite em São Miguel, por causa do avião não poder aterrar as flores. Aquilo é complicado. E depois para sair das flores, mal apanhei um sítio, um dia limpo para vir de embora. Limpo, quer dizer, mais calmo para vir de embora. A minha filha não parava de gritar. E, portanto, casa. Deve ter sido um voo também interessante, então. Foi. Foi jeito. Mas aquilo tem um potencial brutal, meu. Aquilo é fantástico. Eu, a primeira vez que fui aos Açores, ainda foi antes da liberalização dos voos. Antes de haver rainers e os ejetos a ir. E havia muito menos gente. A segunda vez que fui, e na altura, a primeira vez que fui, fiz terceira em São Miguel. E a segunda vez já se notava a haver muito mais gente. Mesmo depois que fizemos cala em São Miguel para voltar. Mas o mesmo aeroporto era uma coisa já que não tinha nada a haver. E a segunda vez fizemos São Jorge, Pico e Feial. Ok. Então não fazemos as flores ainda? Não. Flores e corvo há de ser a próxima. Pois, nós íamos fazer flores, corvo e São Miguel. E pá, só fizemos flores. Quer dizer, fizemos entrar. Depois eu fiz nas minhas idas ao restaurante para o take-away. Que era para comer em casa, porque a miúda estava mesmo, coitada, não é? Estava com cólicas. Já acabaram por nem conhecer a ilha. Não fizemos, não conseguimos fazer nada. Foi impossível. O tempo não deixava e a miúda estava num sofrimento. Foi, foi muito complicado deixar assim. Infelizmente, ainda só fui com o nosso primeiro rapaz, com o mais velho. Este ano vamos ver se fazemos então Porto Santos. Se conheço a Limpinho Porto Santos e se faço mais um bocadinho da Madeira. Na Madeira também só tive três dias. Da vez que fui. E a vez que conheço mais um bocadinho dessas... Também quando lá fui, quando lá fui aos Açores, já fui e já gostava de fotografar. Mas à Madeira ainda não fotografava, mas era... À Madeira fui para um casamento tão familiar. E fomos três ou quatro dias. E eu passei os dias todos os nascer do sol, sempre a sair cedíssimo. Fui fazer a ponta de São Lourenço, os oito quilómetros, ir e vir. Sozinho, isso até fiz no dia do casamento. Depois no casamento, todo o pessoal estava tudo ali. Ah, na festa estava sentadinho ali. Ai, as minhas perninhas. Ali no final do dia. Mas é uma ilha que tem que tentar voltar. Aliás, nós, em princípio, iremos em setembro. E há de ser qualquer coisa como alguns dias em Porto Santo. E outros, sim, na Madeira, por causa... As cartas de mergulho foi até para mergulhar. Qual a pena? Eu tenho. Eu fiz o curso de mergulho quando estava na faculdade. Já foi, ora. Já acabei a faculdade em 2007. Já foi uma lata antes. Mas nunca mais voltei a fazer, curiosamente. Infelizmente, as escolas de mergulho não querem saber disso. As escolas, não. Os centros não querem saber disso. E vais na mesma. Se quiseres ir. Eu só tenho que arranjar um bed e ir. É, tranquilo. É, na boa. Depois havia aqui outra imagem. É esta aqui, exatamente. Eu esta aqui, atenção, deixa-me só dizer aqui uma coisa antes de tu falar. Esta aqui, eu quando a vi, pensei em Madeira. Ok. Mas depois de ver uma no final, que tenho aqui também a escogir, pensei que também podia ser nos Açores, no Pico. Sim, sim. Pronto, ok. Isto poderia ter sido no final, porque a Flora é igual. Sim, sim. Mas depois de ver a fotografia, outra fotografia que tens com o Pico ao longe, e pensei, ok, então se calhar não é no final, é no Pico. É. Aliás, ainda agora estamos a falar da Madeira, e do sítio que eu queria revisitar na Madeira, e o que eu queria revisitar, porque só tive meia horinha de fanal, e estavam no Voeiro Espetacular, porque viemos em caravana de famílias, porque éramos 12 pessoas, e eu era o único que estava a fotografar, e estava tudo a dizer, anda para o carro, vamos embora. Foi, isso nunca vai, isso nunca vai. Não, isso não deu, e fiz ali uma foto que, pronto. Esta aqui, é no Pico, é na Lagoa do Capitão. Não sei se essa imagem que falavas está selecionada para mostrares, mas não é do mesmo dia, mas é do mesmo local. Eu voltei ao Lagoa do Capitão, enquanto estive no Pico, várias vezes, o que fui, três manhãs e dois finais de dia, sempre ali, e uma das vezes que fui com a Susana e com o Vicente, elas ficaram no carro, e eu ia também entusiasmado, porque nem sequer ia olhar para o chão, então estava um amassal, então não sempre ali as vacas, e não sei o que, e fiquei enterrado lá, matei o joelho, que é íntegro. Claro, foi uma história assim um bocado. Cheguei ao carro, no rental carro, todo sujo, todo cagado, todo cheio de lama, cheguei ao hotel sem sapatilhas, pelo ar, cheguei ao quarto, meti-me logo diretamente na banheira a tirar a lama todas as calças, fui todo enlamaçado, quase até à cintura, dos joelhos para cima. Esta fotografia, gostei muito dela, porque enviaste aqui um tronco gigante, mesmo à frente, e tens aqui uma diagonal gira. Este tronco, o que vem, e que me finaliza aqui, ele começa aqui pela esquerda, ele ainda vinha, aliás, eu julgo que tinha a 16.35 mesmo encostado ao tronco, depois fui experimentando vários enquadramentos, mas o tronco era gigante, e vinha para cá, e mesmo para tentar acima diagonal, e ele entrar pelo frame adentro, fui tentando várias aproximações, e vários enquadramentos. Isto é normal, ter aqui no voeiro, neste sítio, não? Eu julgo que sim, eu pelo menos das vezes que fui, das cinco vezes que fui, e eu julgo que apanhei três vezes no voeiro. Ok, boa, porra. Julgo que não foi. Se é sempre, não sei, mas a minha explicação é em cinco, três vezes. Eu, por acaso, aqui, aqui, outro dia, bem, eu cheguei aqui a Bragança no sábado, e tem sido um bocadinho um desafio, porque isto é muito diferente do Jerez. Mesmo muito diferente do Jerez. Acho que é muito mais complicado fotografar aqui que no Jerez, porque aqui não é muito óbvio o que é que vais fotografar. Não há picos, tipo, não há um ponto focal óbvio. Sei que está ali um pico, pronto, a luz dá ali, um gajo fotografa o pico e está tudo resolvido. Aqui é tudo muito homogéneo, e... Mas eu podia sair de casa, estava a ser o azul, e de repente, estava a ser o azul quando eu olhei pela janela, mas depois subi um bocadinho, e vi baixo no valo, uma inversão de nuvens, começou aquilo tudo, eu subi para aqui acima, foi fantástico. E dão agora no voeiro aí, este fim de semana, que vai chover. A dificuldade em que tens de fotografar aí no Montezinho é só por causa dessa diferença, ou também porque conheces muito bem o Jerez? Acho que é porque conheces muito bem o Jerez, é quando vou ao Jerez... Já vais com um objetivo específico, porque eu estou a falar porque quando vais fotografar sempre as árvores de noite, já sabes que vais àquela árvore. Exatamente. Portanto, já tem uma coisa... Já vais à procura do mar, ou vais àquela e já só vão direto. Exatamente. Então vou a uma área que sei que há várias árvores, eu conheço, é fácil de chegar lá e montar as coisas e fazer, não é? Porque se eu for de noite para um sítio que não sei onde estão as árvores, pá, esquece, nunca mais lá chegas. Por exemplo, eu aqui já encontrei algumas que agora dão no voeiro e eu devo lá ir à noite, e de dia, porque são árvores, são castanheiros muito bonitos e já dá para fazer. Mas lá está, a primeira semana é basicamente andar aqui às voltas para fazer reconhecimento. Para ver o que é que há, porque é muito difícil chegar e vencer, não é? Ou tem um torto ou então é complicado. Não sei, tenhas alguma coisa vista de algum colega ou de outra pessoa e que... Não, mas é que lá está, eu evito isso ao máximo, man. Evito isso ao máximo. Só consegues chegar a um local se quiseres fazer num sítio que já seja conhecido e fazer. Porque depois, quer dizer, é difícil tu não teres essa influência quando estás a fazer as tuas imagens, não é? Sim. Por exemplo, quando agora estão com esta emissão no realço entre marés, o que eu ia te mandar logo, um gajo que tinha umas fotos e disse, pá, não me mostras nada disso porque não quero saber nada disso. Daqui a um ano ou daqui a um ano e meio ou daqui a uns meses se calhar até posso ver. Mais consolidade. Até posso ver. Depois de ter feito as minhas coisas posso ver as dos outros. Ok. Isso para mim ao início é ruim. Vai te acabar por te influenciar sempre. vou fazer coisas parecidas mas não quero. Não quero. Quero pelo menos ter ao início pá, olhar para as coisas que me chamam a atenção a mim, sem ter o ruído de fora e depois até posso viver porque até ajuda depois. Sim. Mas acho que ao início eu prefiro evitar isso para não ter esse tipo de... Poderias fazer mesmo para fazer o contrário. já fizeram isto assim e assim não vou fazer isto ou fazer de outra forma. Mas é muito difícil fazer... Sim. Vai acabar sempre por te influenciar. É muito difícil fazer uma coisa exatamente igual se não tiveres visto nada não é? A não ser que seja uma coisa muito óbvia mas... E depois estiveres ali no sítio pelo menos se estiveres ali no sítio e estiveres assim um bocado se estiveres com uma branca não sei... Epá, não estou a conseguir fazer nada olha, não vou fazer o que o outro já fez só para desbloquear aqui um bocadinho. Mas isso também é um caminho fácil não é? É o caminho mais fácil. Pronto. E depois tu tens tendência sempre por aí não é? Porque lá está é o mais... Não é? Lá está. Pode ir e depois nem te esforças por tentar se estiveres ali estar bloqueado aquela saída mais simples e vais-te ali fora. É um bocado por aí. Acho eu isso é a minha maneira porque eu de facto sinto-me influenciado o que acho que é normal e... Não. Eu acho que toda a gente mesmo que digam que não nem que seja inconscientemente está sempre ali qual é a coisa que... Claro. Acho que sim. Vai acabar por influenciar. E temos aqui um esquilo que eu gosto muito desta fotografia. Porque... Não, não diz isto. Porque eu acho quer dizer eu acho que nunca vi nenhuma foto de um esquilo assim. Normalmente vezes as fotografias... Também não me procuro este tipo de imagens não é? Mas... Sim, sim. Normalmente vezes a fotografia com a luz do lado oposto não é? Para veres o esquilo todo. Mas de facto isto é um esquilo vermelho não é? Isto... Na altura Ora bem eu comecei este este projeto do esquilo julgo que até eu apresentei algumas das imagens no... no CINCLUS há alguns anos já não estou já não tenho acerto há quantos anos é que foi e na altura eu decidi naquelas conversas que temos estou agora também a falar de parte do grupo mas naquelas conversas em que tinha eu o Jacinto o Nuno o Ricardo em que falávamos quase todos os dias e falávamos dos projetos e das ideias que cada um tinha para fotografar e eu muitas vezes até mais com o Ricardo julgo eu eu dizia eu tenho aqui esquilo é uma espécie que ainda não se une um trabalho por aí além cá em Portugal porque veem-se algumas fotos mas não se vêem assim um trabalho seguido de esquilo se calhar e ele dizia tens de tentar fazer já que não há tenta fazer tu e se tens assim a facilidade eu trabalhei isto aqui na mata municipal do meu concelho estou aqui um quilómetro talvez do sítio onde fotografei montei o abrigo ficou dois anos com o abrigo montado e foi realmente muito fácil conseguir fotografar pelo menos no primeiro ano no segundo eu no primeiro ano não sabia o horário sempre em que ele ia ele ia de manhã ao nascer no sol ia ao meio de dia sempre àquele sítio e ao final do dia era certinho no segundo ano já não tivesse a consistência no comportamento dele às vezes ia outras vezes não ia mas foi muito mais fácil de fotografar no primeiro ano eu julgo que esta foto até é do segundo ano e isto é logo ao início do dia a luz vermelha também é a influência de um flasco com gelo laranja ah ok para fazer o mímico para imitarem mais o a luz vermelha sim do nascer do sol e a luz a incidir por ali até porque o sítio é bastante fechado e a luz não entra assim por não entra assim naquele bosque e então a luz é neste caso é artificial ok ok é mas é giro porque lá está normalmente você tem aquele polinho vermelho e a fotografia ajuda faltam algumas imagens para este projeto há de ser continuado muito provavelmente eu só trabalhava isto no inverno no outono no inverno há de ser continuado por muito provavelmente este ano faltam algumas imagens de interação entre dois ou mais indivíduos faltam imagens de depredador faltam algumas coisas para depois dar para finalizar o projeto se alguma vez der para finalizar vamos ver e já agora o pessoal se quiser ver o teu trabalho onde é que pode ir? o meu trabalho como te disse estava no site que é huguedesousa.com e depois é o instagram que é huguedesousa.natureimages ok no instagram eu tinha outro instagram mas agora mudei para esse fechei o outro para ser mais pessoal e iniciei este só de cada fotografia eu peço desculpa ao Hugo e às pessoas mas não vai aparecer aqui nada explico desta vez porque eu não vou ter tempo não vou conseguir fazer isso infelizmente estão os links todos na descrição do vídeo e podem visitar o site do Hugo podem visitar o instagram e o projeto Realces em que também tem lá imagens dele e podem ver aí as imagens Realces de anfíbios do chasco e agora irem iniciar então a missão do meu amigo exato agora vamos aqui a outra imagem e eu gostei muito desta fotografia gostei muito desta fotografia porque opá não sei explicar porque primeiro eu acho muita piada sempre a triângulos então aqui tens o triângulo ali tens o triângulo com a luz as aves fazem mais ou menos um triângulo e depois parece mesmo um despertar parece que começaram a andar agora não sei se começaram a andar porque tu levantaste o drone se já estavam a andar eu até estava bastante longe delas dos flamingos e fui aproximando e dependendo da aproximação e do grupo se está um pouquinho mais nervoso ou não eles até vão permitindo uma certa aproximação neste caso eles iam só a tentar lamentar se iam andando devagarinho não teve influência nenhuma nesse comportamento eu julgo que até foi mais ou menos esta distância mais próxima que eles e foi mesmo então tentar aproveitar aqueles bancos onde acaba essa pequena lagoa para formar esse triângulo e com aquela incidência de luz que estava eu estava aqui foi na companhia do Jacinto e do Nuno eles andavam a trabalhar muito neste local e esta espécie e foi uma vez que eu fui a Lisboa já não me recordo porque com a família e fomos até Alcochete e um bocadinho mais abaixo e tivemos a fotografar flamingos e tivemos a brincar um bocadinho de drone e a tentar várias coisas é por causa o drone é uma coisa que a mim me traz alguma curiosidade porque eu nunca usei um principalmente porque porque no jarejo não o posso usar por isso sim na altura de secar de inverno consegues usar porque não sei quais é como nunca fotografia de drone no jarejo na Serra da Estrela o ICNF na altura de nirificação de aves não te emitem a licença no jarejo não dá mas outono e inverno emitem sempre licença aliás eu quando peço licença autorização para a Serra da Estrela peço logo para 3 meses julgo eu e se for naquela altura se tu fores ver o meu primeiro vídeo de Youtube tenho imagens de drone fui lá com um colega meu e ele pediu licença e falámos no não era tanto António e era inverno mas no jarejo quando pedi no inverno deram uma autorização para filmar sobre uns campos de agrícolas perto de Pitões das Unias de resto mas nada nada e eu até pedi até pedi mandem um e-mail a ver se colava mas não colou mandem um e-mail a DJI aqui em Portugal para me importarem um drone para filmar aqui em Bragança e tirar umas fotos aqui em Bragança num montezinho mas os gays nem uma nem duas nem para trás nem para a frente mas pronto não é só agora agora está cada vez a apertar mais com não mas aqui eu aqui acho que deve ter na boa ainda agora até foi um piloto interessante nós estávamos agora fomos de manhã ali à aldeia do Rio do Honor a ver o pessoal a fazer pão de manhã e depois ao vir embora ia parar ali numa aldeia que é a aldeia de Vares em que tem lá um restaurante que se chama o Careto depois acabei por não comer lá porque não podem não posso entrar com o cão nem serviam cá fora por algum motivo e estava a parar uma carrinha do ICNF e disseram uma outra dia no Instagram que havia aqui acima da aldeia do Montezinho perto das barragens uma zona no Parque Natural do Montezinho que é de proteção total e eu gostava de saber qual era a zona para não ser chateado por ninguém nem chatear ninguém e perguntei aos pessoas do ICNF olha desculpem lá uma perguntinha ali no Montezinho e tinha que ir para lá fotografar disseram-me que havia uma zona de proteção total podem dizer onde é que é porque não há nenhuma sinalização proteção total é capaz mas não faço ideia onde é ok se vocês não sabem então está tudo resolvido pronto foi um episódio engraçado quer dizer eles estão aqui ao lado e nem eles sabem onde é que é o que é a zona portanto ou não existe ou não existe ou então é uma coisa estranha não sei eu sei que aqui por exemplo na Serra da Estrela e porque tenho um amigo que trabalha na ICNF que já houve pessoas que foram entrepeladas por estarem a usar drone e não terem licenças e serem apreendidos não isto é como tudo como há pessoas que a conduzir na estrada sem carga de condução muitas mais haverá a pilotar os drones sem é uma licença claro e é uma coisa que eu estava fazendo aquilo perde uns segundos a pedir aquilo demora 30 segundos a fazer nós estamos habituados nós estamos habituados a que as instituições públicas não trabalhem como deve ser curiosamente quem nos imita as licenças é de um profissionalismo espetacular eles só nos pedem acho que é 5 dias úteis de antecedência para avaliar mas se eu pedir agora hoje nós estamos a gravar hoje é sexta-feira mas se eu pedir para a próxima sexta-feira são 5 dias úteis eu se pedir aos 2 da tarde tenho certeza que até às 3 e meia da tarde tenho a licença emitida a utilização emitida é espetacular não custa nada eu acho que é mais falta de muitas vezes falta de conhecimento que há pessoal que compra o drone e não quer saber quando compras o drone não te dizem essas coisas é o que eu vou dizer também não é? ó Mario e tu achas que se você usa uma Vortem por exemplo eles querem vender e despachar aquilo mas não devia ser não devia ser assim eles querem é entregar o produto receber o dinheiro e mais nada na Serra da Estrela tem um ganho de ver por exemplo quando não falar das aves e seja do que for mas tu estás no na Ná de Santo António muitas vezes passam lijados da força aérea a uma altitude extremamente baixa quer dizer isso é uma cena eu vivo numa zona em que não posso pilotar o drone sem comunicar por exemplo à INA porque faz parte de zona treino militar claro lá estás não é nenhuma brincadeira não é? sim sim eu ouço imensas vezes eles aqui a passarem é claro que não passam a 50 metros de altitude passam mas é preciso ter algum cuidado claro a verdade é que quem pede licença a única coisa que é pedida é bom senso também a quem opera o drone nada mais do que isso é bom senso que não custa nada pedir autorização hoje em dia não custa nada se fosse por exemplo para a ICNF é mais complicado tem de se mandar agracar que eles demoram algum tempo a avaliar a responder agora em áreas que não forem de jurisdição do ICNF não me custa nada pedir e tem-se aquilo a resposta em um instantinho é faz aqui ver mais uma deixa eu ver aqui como é que a gente está temos aqui outro drone também gosto muito está muito gira porque gosto muito eu tenho sempre muita curiosidade porque às vezes lá está acho que é por nunca ter usado o drone pessoalmente faz muitas vezes confusão a escala das coisas o que eu acho muito interessante para quem está a ver a imagem ficar um bocadinho perdido aqui dá mais ou menos para perceber a escala porque vês ali em baixo e estão lá e estão julgando um bando de garças ali na ramificação à direita numa das primeiras curvas não sei tu vês ali os pontinhos brancos não estás a conseguir não a ver? não sei se consegues por o rato de forma que eu veja que eu já te indicava mais ou menos onde é que era não o rato tipo sei lá aqui não mais acima à direita na ramificação à direita mais acima sempre para cima não para cima para cima e já dá mais ou menos uma noção de escala sim 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 já ajuda a ter uma noção de escala portanto isto que está aqui estás a ver? lá está e eu perdi alguns segundos ainda isto que está aqui não são árvores não é? é isso não, não, não isto é em estuário isto é em estuário não são árvores se forem em Portugal não podiam ser árvores não há nada com esta escala num rio sim, lá está mas se vês uma imagem e não sabes quem é o autor e vês assim nem sequer sabes mais ou menos o que é sim, sim, exato e como vês aí notam-se assim uns pequenos uma agenda tuves que podiam muito bem ser árvores e a uma escala gigantesca queres ficar na Amazónia o que queres sim, sim, sim a verdade é que tu já não é a primeira vez que o dizes em entrevistas que nunca fostes ou que não és muita que não gostas ou que nunca usaste drone ou que não gostas não é porque eu gosto eu gosto eu não posso é usar onde fotografas assim no jurejo não mas podes usar na serra tens de vir mais vezes de ter aqui à serra sim, tira aí a gente já falou de ter uma missão em conjunto temos de pensar nisso aqui na serra é verdade é que porque aí nos Londres há sítios que ficavam brutais de drone não tens noção há ali sítios que eu às vezes até me arrepio já me estou a arrepiar não sei se dá para ver é verdade é que elas devem emitir algumas licenças só que para conseguir algumas licenças ou estás muito bem com muitos mãos conectos então não sei sim, opá não sei eu acho que as pessoas que fazem lá por exemplo há uns tempos não vou dizer agora aqui o nome mas se calhar as pessoas vão saber quem é mas também me interessa estavam no simples e alguém me mostrou umas filmagens de drone nos jurejos e pitrões das únicas e aquilo era claramente nas grelheiras e eu disse opá estás a fazer isto aqui mas sabes que não podes fazer isto aqui mas ninguém diz nada e eu pô isto é por isso que é uma lata ninguém diz nada porque foi o que disseste numa das últimas conversas ninguém diz nada aqui porque em Espanha vão as autoridades vão por exemplo ao Youtube veem e encaminham o que é e também aquilo no Youtube lá está filmou mostrou-me a mim mas cá nunca publicou aquela porcaria sim mas se fores ao Youtube ver jurejos drone pesquisas aparece a cabeça não acaba sim a verdade é que nós aqui para o bem e para o mal não ninguém diz nada sim mas aqui é o aviso acho que devia haver alguma coisa tu andas lá e vês lá muitas aves pessoalmente abutres e o carácter às vezes é as dezenas no ar quando está calor eles andam para ali e não sei se um gajo eu como biólogo não percebo nada aquilo que sou biólogo marinho mas confio nos meus colegas se alguém põe ali alguma coisa para não se poder agora ali o drone é porque há alguma razão sim obviamente é que um gajo vai estar agora aí a discutir se pode ou não pode e acha que pode se está a dizer que não pode não pode e ponto final não é nada a verdade é que as regras existem também é para por alguma razão e vir a ser cumpridas a verdade é que e como te disse na maior parte dos sítios pedir para se voar é de uma simplicidade extrema e não faz sentido não andar-se ali é que estar ali num sítio a voar eu nunca fui eu normalmente nunca levo nada impresso mas levo sempre no telemóvel não é claro sim a verdade é que entre uma pessoa estar ali e ter que estar escondido ou estar a fazer e estar ali é fácil se vem alguém se fosse um gajo tem que estar a ver quem é ou estar ali descontraído não tem nada a ver é a mesma coisa quando eu caminho no Jureza em zona de proteção total tenho que poder autorização até tenho que autorização porque é para caminhar e tenho que levar no telefone a autorização do IGNF e qual é o mal não é? há um inconveniente grande aí porque normalmente o IGNF demora sempre pá e sete dias ou mais é lá está era o que eu estava a dizer e quando tu vais caminhar uma semana ou dez dias tu não consegues prever se aquele dia vai ser fixo para tu ir ou não às vezes peço para o dia ou três dias que é para ter ali alguma margem para ir no dia que não venha mais mas é é por isso que eu por exemplo quando peço para a Serra da Estrela peço logo para três meses que julgo que é o período máximo que a IGNF não sei se é dois meses se é três meses eu peço sempre o período máximo exato porque eu não sei como vivo perto posso ir numa quarta-feira posso ir no sábado eu vou quando estiver nas condições climatóricas agora se eu tivesse que pedir dia a dia isso é claro eu acredito que houvesse muito mais pessoal a transgredir agora se e o problema é acredito que seja falta de recursos humanos por parte do ICNF que não consigam dar vazão a esses pedidos porque se o ICNF conseguisse trabalhar da forma em que trabalha a AN isso era ouro sobre azul é quase imediato agora bem agora temos aqui esta que é da estrela esta é da estrela esta é uma zona que é muito pouco fotografada da Serra da Estrela aliás eu quando ia para a Serra da Estrela sou de formas algodas e eu posso subir para a serra por Gouveia ou por Ceia ok isso aí são dois ambientes muito diferentes e eu a maior parte das vezes em que ia à serra subia quase sempre por Ceia ok a verdade é que se eu for para Manteigas por exemplo na altura do outono vou sempre por Gouveia mas a verdade é que eu agora tenho tenho-me obrigado sempre a subir por Ceia porque é uma encosta que eu gosto muito mais do que pelo lado de Ceia e é um um dos lados por exemplo o pessoal que vem do Porto nunca entra por aqui entra sempre por Ceia provavelmente julgo que tu entrarás sempre por Ceia correto? eu entro sempre por Ceia sim deves fazer vens nelas depois Ceia depois sós por ali acima sim sim fazes uma lagoa comprida vens por aí acima mais ou menos acho que sim é que me vou para Manteigas sempre não sei bem depois sós para Manteigas sempre quando vou fazer o orçamento o pessoal que vem de Lisboa da zona sul só pela Covilhã e esta zona é muito pouco tem um trânsito muito menos regular ou intenso porque só o pessoal que vem da Guarda ou a Casa da Guarda e um dos Sotama entraram ali por Belmonte pela estrada de Belmonte e depois pela Covilhã mas este tem eu julgo que nas fotos que mandei eu mandei algumas fotos não sei quais é que foram selecionadas mas eu tenho eu julgo que tenho duas ou três nesta encosta e é uma encosta que me tem dado imensuroso para já porque é muito pouco fotografada e depois tem assim este ambiente que não me faz lembrar muito a Serra faz lembrar outros ambientes e e tem que tentar sempre ir sumir e depois descer para tentar outras coisas é mais a minha onda estas nuvens baixas que aqui já podem ser quase nuvens médias porque já é um bocado alto mas ainda são nuvens baixas e é fixe eu gosto muito disto e é o que eu estava a dizer eu não sei que altitude é que está agora sim cabeça mas isto é mais ou menos na zona da cabeça do velho pela estrada tem sempre tipo os montes pois formam sempre mesmo drone o drone ainda não voe ali mas porque sempre quando vem está sempre muito vento mas forma linha espetaculares para fotografar é formas olha eu vou aí dia 22 deste mês tenho um workshop dia 22 ainda lá vou ter contigo acima vai lá ter a manteiga se alguém já almoça ou bebe um copo depois do almoço e depois eu tenho que ir por cá para cima outra vez podemos pelo menos petiscar qualquer coisa aí ao lanche no domingo vamos combinar 22 é o que? sábado? eu venho sábado ou bem um sábado de manhã cedo tenho que estar aí às 11 e depois regresso depois do almoço no domingo mas podemos fazer aquela coisa à tarde e depois venho mais tarde um pouco ok depois combinamos é isso e agora temos aqui olha bem lá está era esta aqui que eu estava a dizer sim quando eu dou outra imagem ao início eu pensei pensei no fanal mas depois vi este e pensei essas árvores são parecidas com as outras deve ser algo acho que estava aqui não diz? a fotografia fizeste antes é alguma deste conjunto aqui? não não é deste conjunto mas tem mais para trás de onde eu estou ok tem várias e é para essa zona ok fiz aqui algumas das primeiras por exemplo essa julgo que atrás é da última que se vê e é logo para o estacionamento mais baixo e as outras árvores que se vê são um bocadinho mais distantes ok não é fixe porque normalmente o pessoal aqui depois a lagoa do Capitão acho que se vê ali um bocadinho à direita não é? é só ali um bocadinho e isto porquê? porque a maior parte das imagens que se vê da lagoa do Capitão é quase sempre para apanhar a água e depois o pico atrás e entram e entram e entram por causa disso eu não sei se te mandei eu sei que no site tenho ao menos uma assim não sei se te mandei mas na verdade aqui tentei tentei fotografar mais as árvores e aquele retorcido delas e depois que o pico atrás mas são muito giras são mesmo muito giras as árvores e agora eu não tenho aqui entretido um caráter muito forte e assim graças ao Ângelos Azul que me despertou aqui uma coisa pelos troncos eu estava a fazer um workshop no Jerez e consegui pôr um formando a fotografar um tronco um tronco para a morte no chão o gajo esteve ali hora e meia entretido só com aquilo quase que tive o que tirar de lá porque ele não saia do tronco vamos embora vamos embora dar a vez a outro vamos embora ali não é felizmente é um sítio em que não precisa dar a vez a ninguém não há lá ninguém estivemos ali os dois sozinhos tranquilos não se passava nada mas é giro que tu com uma árvore podes fotografar a árvore toda e depois podes ir ali aproximando e podes ir podes perder um dia com uma árvore ou meses com uma árvore o que é muito interessante isto é como eu te digo à lagoa do capitão fui cinco vezes se estivesse lá mais uma semana ou mais cinco dias iria mais dez vezes duas vezes por dia em cada dia a Susana a minha esposa também já me dizia tu mas vais outra vez para o mesmo sítio mas é assim é mesmo assim porque lá está é preciso é preciso persistência não é porque as coisas a verdade é que por exemplo nessa fotografia eu quando saí do hotel e olhei estava um bocadinho no voeiro e pensei bem vou apanhar mais uma vez no voeiro e já acabei por chegar e já não está a soltar assim um bocadinho nota-se ainda assim aquela névoa o céu estava super azul e para quem fotografa paisagem o céu azul às vezes não é muito interesse na altura que eu tentei fui preencher o céu com outras coisas exatamente preencher o céu e depois lá ela tem aquela luz amarela que ajuda e ficou preenchido porque de facto se fosse o céu todo azul não é se fosse só a lagoa ali vai num pano mais inferior e depois o pico lá atrás a preencher e eu ficasse sempre com uma grande com uma grande produção de imagem toda azul exato exato e eu acho que é o agora já nem sei acho que foi fazer esta imagem que eu caí lá no Lamaçal acho que foi que eu devia fazer esta eu acho que é esta olha esta era a última imagem que eu tinha sensacional e lá está estamos a fazer quase uma horita está a ser tu agora para além do projeto de realces eu reparei que tu fazes outro tipo de fotografia também fazes fotografia mais comercial no sentido de casamentos e assim casamentos alguns batizados sim pronto e se as pessoas quiserem quanto é que está para essas coisas como é que podem fazer eu tenho na altura eu tenho alguns colegas que trabalham nessa área e eu sempre fui aconselhado a não separar as coisas opa mas eu tenho um instagram só que eu acho que ia ficar tão confuso que nenhuma das vertências destas vertências da fotografia iria ficar a ganhar então eu separei a natureza é o de sosa nature images ou o de sosa ponto com o site e depois para outra tenho outro site normalmente muitas das vezes em que eu fotografar a sosa também vai comigo e é hs.com ou instagram.com barra hsfotografia foi que mandam as minhas tudo e vai ficar tudo e se forem casar ou a partir de vocês falem aí com o e se gostarem das imagens e se gostarem das imagens claro tem que ver o material isto é como a fotografia natureza há vários estilos há vários claro sim sim e tens outros projetos aí em andamento ou coisas que tens a pensar fazer a fotografia para já há assim um carinho reservada a isto até porque como disseste tenho o trabalho já são algumas coisas não é? já são algumas coisas tenho o projeto em alças tenho a fotografia comercial tenho a fotografia natureza que eu faço sempre em alças e que faço para mim depois tenho o trabalho também como biólogo faço aqui agora muito mais parado devido ao contexto atual em que não vamos às escolas mas tenho inventariação da Bifauna e no dia 22 a inauguração de uma estação de biodiversidade e vai-me ocupando sempre algo do meu tempo em consequência também com o que tenho de passar na empresa com os meus pais é muito bem Hugo foi um prazer foi aqui uma horinha obrigado não tenho de ter no início mas agradeço agora ao convite está-se bem tranquilo obrigado eu pronto vamos falando e a gente encontra-se nas erradas de Leitão se for possível e no dia 23 acho que é domingo dia 23 e o vejo eu posso fotografar vamos lá ver está bem obrigado um abraço obrigado tchau 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 tchau